A terceira parte dela, analisando, né, tem cromático mais a terça oitavada, né, sol, 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 bemol, fá, mi, bemol, pra chegar no tom principal, sempre pá, 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 depois a outra parte, mesma coisa, quarta, sexta, pra resolver sempre na própria estrutura da tétrade. E o finalzinho dela é em cima da própria tríade, então é. Praticamente ela baseada em, mi bemol, sete mais, tétrade, mais os cromáticos da segunda parte. Olha o mi bemol aqui, né, ou assim também pode ser. Essa aqui já é mais outra coisa, essa aqui é mais tradicional. Essa foi a análise da Marcha Imperial, agora eu vi a parte pelo computador mostrando pelo Guitar Pro.